Corinthians e Flamengo se enfrentam nesse sábado e a pergunta que eu deixo para De Paula e Danilo Soto é será que o Corinthians pode demitir o Tite do Flamengo? Vamos começar com o nosso convidado, De Paula, seja bem-vindo aí e quero a sua opinião, você acha que o Corinthians vai dar o troco agora, já que o Tite não voltou para o Corinthians? Bira, prazerzão falar com você, cara, que honra, Danilo Soto, parceiraço, velho de guerra, velho literalmente, né? Então, estamos juntos, cara, olha, eu, todo mundo sabe que eu sou corintiano, fã do Tite, sabe? Mas eu não poderia desejar mal dele, então eu desejo que ele caia, que eu não quero que ele continue no Flamengo, Lá é um mal, o Tite vai cair, eu não é dor de cotovelo, né? Mas assim, eu digo mais, Hugo, o lateral injustiçado fará o gol que derrubará a Tite no Maracanã. Anote, Bira, anote, Bira. Sensacional, o Hugo, talvez o lateral mais criticado, não, é que se bem que teve vários, né? Teve Matheus Bidu, teve Fábio Santos ali no final, teve um monte, mas um dos grandes laterais criticados desse elenco, então será o responsável por demitir Tite, Danilo Soto. Rapaz, que eu... O time de solto, né? Você viu? Sobretudo. Danilo Soto. Danilo Soto. Que roteiro, mano, que roteiro que pode estar sendo escrito no Brasileirão. Você imagina, mano, o Corinthians vai... É no Maraca o jogo, né? Vai no Maraca e Yuri Alberto e Romero, sei lá, o Romero faz um gol de voleio, ou o Hugo e o Tite sendo admitido. Eu acho que o Landinha, eu acho que a diretoria do Flamengo não daria esse gostinho, velho. Eu acho que por mais pressionado que ele esteja, no meio de semana depois ele tem um... O próximo jogo é contra o Bolívar em casa. É um jogo que o Flamengo, cara, teoricamente deve ganhar, depois enfrenta um Vasco. Então eu acho que ele ainda vai ganhar algumas oportunidades aí. O que é fato, rapaziada, é que o Tite não tá fazendo um bom trabalho, mano. Quando a gente fez o sorteio, quando a gente comentou o sorteio da Libertadores, por exemplo, todo mundo falou que o Flamengo ia se classificar invicto, né, na Libertadores. Ia ganhar todos os jogos, tanto em casa quanto fora de casa. Não é de tempo que a gente falou isso, Birão? A gente falou, meu, o Flamengo vai passar, ó, liso aí pela... E no Brasileirão também. A disputa é Flamengo, Palmeiras e Galo. E, cara, do jeito que tá andando as coisas, o Flamengo... Não sei se ganha título esse ano, cara. Ô, Danilão, Danilão e Bira. Danilão e Bira. O torcedor do Flamengo, vamos falar a verdade, pode entrar quem quiser lá, cara. Os caras só pensam no Jorge Jesus, cara. Eles só fazem comparações com o Jorge Jesus. Não adianta. Eles são reféns do trabalho maravilhoso que o Jorge Jesus fez, cara. E eles acham que qualquer um que entrar lá agora, por melhor que seja, vai repetir. E o futebol não é essa matemática, cara. Entendeu? Então, assim, não é, cara. E o Tite, cá entre nós tem acompanhado o Tite. Pô, o Tite deu uma frescaiada, hein? Vai na entrevista coletiva, põe o César Sampaio do lado pra falar, põe o filho dele, põe o massagista... De Paula, você trouxe um bom ponto aí. Eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que a diretoria, a torcedora do Flamengo, estão pegando tanto no pé do Tite, por causa do desempenho, dos resultados, ou por causa dessas entrevistas pré e pós-jogo, que realmente estão afastando, eu acho, o Tite do torcedor. Porque aí ele bota lá o cara que treina a finalização pra falar dos chutes pra fora. O cara que treina a defesa pra falar da defesa. Mas ele mesmo se exime um pouco da culpa, né? Ele se exime, Ibirão, além de dar algumas respostas esdrúxulas, né? Além de querer passar um pano, às vezes, pro trabalho dele, pro time dele, que não existe. Falar da bola. A bola, velho. O problema é o campo. Caramba, pro outro time não é a mesma bola, amigão. Pro outro time é o mesmo campo. Não tem essa. E outra, ele entrou já numa bolha que é a mesma do Carpini. Qualquer coisa que o Carpini falasse nas coletivas do São Paulo pós-jogo, já era elevado a um nível muito alto, entendeu? Então, agora, o Tite colocar o César Sampaio, colocar o filho dele pra falar, vai virar reclamação. Então, a hora dele bater a mão no peito e falar, mano, eu vou falar. Deixa que eu falo. E parar com esse negocinho de, sabe, de querer passar pano, de querer... Cara, assume a responsabilidade, entendeu? Porque agora a torcida já perdeu a paciência. Ele já entrou numa espiral ali que é muito difícil de mudar. A não ser que o Flamengo engate agora cinco vitórias consecutivas, jogando muita bola e tal. E tem time pra isso. Já que não tá acontecendo, né? Exatamente. Não tá acontecendo. E aí, eu pergunto pra vocês. Vocês acham que o estilo de jogo do Tite também influencia nesse body do torcedor? Porque o flamenguista acaba sempre, como o De Paula falou, colocando em comparação com um time que foi campeão de tudo ali, com o Jorge Jesus, jogando muito, aplicando goleada. Um time ultra-ofensivo. E aí, de repente, chega o Tite que já vem com outras ideias, né? Uma coisa mais, eu diria, até mais preto no branco, assim, né? Sem inventar tanto, uma parada construída, estruturada, mas que, às vezes, mexe com a paciência do torcedor. Vocês acham que o flamenguista tem essa paciência curta mesmo, com o estilo de jogo? Ah, tem. Ah, lógico que tem. Cara, é que assim, Obira, tem um ponto que eu quero trazer pra vocês aqui também, que é o seguinte. A gente não pode também esquecer que esses mesmos jogadores que hoje estão lá, muitos deles, estão pelo menos cinco anos mais velhos, né? Então, quer dizer, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, enfim, uma série de atletas que foram vitoriosos com o Jorge Jesus. Exato, estão mais velhos, cara. Então, é que a torcida acha que o cara também vai jogar igual ele jogou há cinco anos. Há quatro anos. E não é assim, cara. Futebol, hoje em dia, é muito mais físico do que técnico. Se o cara não estiver bem fisicamente, ele não joga. O exemplo claro aqui, só mudando um pouquinho de assunto, é o Rames Rodrigues. O Zubeldia chegou e não coloca o cara pra jogar. Entendeu? Quando era o Carpini que eu não colocava, como a torcida já estava de bode, igual o Danilo falou, ficavam pegando no pé do Carpini. Agora, como o Zubeldia chegou e tem mais pancha de técnico, e está enxergando que o cara não consegue jogar, não põe pra jogar. E muitos desses jogadores do Flamengo estão nessa mesma pegada, cara. Sabe? Então, assim, o torcedor é exigente do Flamengo pelo que ele viu. E o Tite é pragmático, cara. A gente conhece o Tite. O futebol do Tite é pragmático. Sabe? Ele não é do ousadia e alegria, menino Ney. Ele é outra pegada. Entendeu? Então, mas ele tem jogadores pra fazer o que ele quiser, hein, Bira? Cá entre nós, hein? Total. O elenco que ele tem ali, ele pode fazer o que ele quiser. O problema é que não deu liga, aparentemente, cara. Isso é verdade. Porque o elenco do Flamengo é, sem dúvida, o melhor elenco do Brasil. E poderia realmente construir coisas diferentes do que tem feito. Agora, vocês acham que o elenco do Corinthians... O elenco não, né? Mas o Corinthians como um time mesmo. Hoje está num momento muito melhor que o do Flamengo? Muito melhor? Nem se eu fosse o mais ufanista dos torcedores. O Corinthians está, meu irmão, tentando, tentando melhorar. Está numa evolução, né? Mas eu sou muito daquela pegada, Bira, Danilão e pessoal, que é o seguinte. Jogador, ele gosta de jogo importante, cara. Ele não gosta de qualquer joguinho. No jogo importante, o cara entra milhão. E os jogadores do Corinthians? O elenco é pior. Os 11 contra 11 é pior do que o do Flamengo. Mas eu te garanto que, no jogo, eles vão entregar praticamente tudo dentro de campo. Porque é a hora que todo mundo está vendo. Os holofotes estão ali. É a hora de você provar que você pode. Então, eu acho que o que vai equilibrar Corinthians e Flamengo é a disposição. Se o Corinthians entrar com disposição, aí dá para encarar. O problema é que o Corinthians não conta com o Ranieri, que é o cara que tem maior disposição. E, em lugar dele, pode aparecer o Exausto Vera ou o Paulinho. Aí fica difícil. Aí fica difícil. E você, Dan? O que você acha? Eu vi um Reels agora aqui, há pouco tempo, da suposta jogada ensaiada do Tite. Saída de bola. Eu vi. Joga lá no zagueiro e o zagueiro lança. E não acertaram uma. Eu vi os cinco, seis lances. Não acertaram uma bola, velho. Mas isso é jogada ensaiada? Rolar bola para o zagueiro e dar um chute para frente? Exato. Pois é, né? Meu Deus do céu, velho. O Flamengo está bravo mesmo, principalmente por conta do elenco gigantesco que tem. A gente está falando de Flamengo, mas aí eu queria perguntar agora um pouco de Corinthians. vocês acham que o Antônio Oliveira, mesmo nesse momento conturbado, de bastidor, principalmente conturbado, vocês acham que o Antônio Oliveira pegou as rédeas do time e conseguiu colocar num eixo ali que pode ser que... Tudo bem, o Corinthians às vezes não apresenta o futebol mais bonito, mas consegue competir e ser competitivo? Cara, ele encontrou um time, Obira, e Danilão e galera, encontrou um time, né? Ele agora tem uma ideia de jogo na cabeça, né? Eu acho que, puxa, grata surpresa o Kaká entrar e jogar muito bem o zagueiro, fazendo dupla com o Félix Torres. O Fagner está um doce de pessoa. O Fagner parece que ele está no mosteiro de São Bento. O Fagner é um monge agora, né? Ele não leva mais amarelo, sabe? Tem confusão, o Fagner agora aparta brigas. O Fagner é um novo homem. Antes do jogo... Nem tanto também. Antes do jogo, o Fagner lá no vestiário, ele canta o We Are The Road. Ele é outro homem, o Fagner. Então, assim, ele conseguiu fazer com que alguns caras, meu, colocassem a cabeça no lugar, jogassem bola. E o time está mais competitivo, Obira. Está mais competitivo. Mas tem uma oscilação que é natural ainda, né, cara? Total. Também acho você, Dan. É, eu acho que, além disso, ele encontrou alguns jogadores que estão fazendo a diferença, que estão jogando bem. É o Ranieri, é o Garro, é o Wesley. Jogadores que estão ajudando ele a conseguir o próprio Romero, cara. O Romero, quando joga, vai bem e se entrega e faz. O Yuri Alberto voltou a marcar, voltou a fazer gol. Era um cara que não fazia gol nunca. E era muito xingado na arquibancada, cara. Eu estou lá, estou no jogo, estou vendo. Os caras xingavam ele. Agora já estão apoiando o Yuri Alberto. Então, ele conseguiu encontrar de novo esses jogadores aí que estão ajudando o Tonhão da Fiel aí a dar um respiro para esses coritianos aí, né, Debaldo? O Tonhão da Fiel, velho. Gostei desse apelido ainda. Tonhão da Fiel. Cara, é, e você falou, né, do Wesley e tal, falou até do Yuri Alberto, mas vale ressaltar que o Yuri Alberto errou aquela cabeçada na Sul-Americana e fez um golaço. Era para ser uma cabeçada no peito do goleiro e ele mandou no erro do contrapé. Olha, o Corinthians pode não ter a melhor dupla de centroavantes, Yuri Alberto e Pedro Raul, mas tem a dupla mais bonita e galã de centroavantes. É verdade. Isso sem dúvida. E eu quero saber do pessoal no nosso chat aí nos comentários se você acha que é a dupla mais bonita mesmo no ataque, Pedro Raul e o Yuri Alberto, e quero saber também se você acha que o Tite corre sérios riscos de queda contra o Corinthians. Fechou? Virão, o pessoal pode comentar isso que você falou, mas além de comentar, rapaziada, vamos ajudar o pessoal também do Rio Grande do Sul. A gente vai deixar o QR Code aqui para você poder fazer a sua parte também. Tem muitas famílias precisando de ajuda, muitas pessoas que morreram nessa tragédia, que perderam familiares, perderam tudo. Então, a gente vai deixar o QR Code aqui também para ajudar o pessoal, as famílias da Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, faça você a sua parte também, ajude, doe aí, qualquer doação, qualquer valor, qualquer material que você conseguir é importante nesse momento. Então, faça a sua parte também e entre junto aí nessa causa, que é isso. Toda a nossa solidariedade aqui do Camisa, pessoal do Rio Grande do Sul, seguimos aí apoiando e tentando minimizar as consequências desse desastre. Esse foi mais um Camisa Futebol Corte. Valeu demais, De Paula. Tamo junto, prazer em mente te receber aqui. E a gente volta numa próxima, quando você menos esperar, hein?